E aí galera, beleza? É a Febats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Guerra Continuando aqui a nossa saga, e bom galera, eu falei que eu ia fazer a nossa casa Olha aqui, olha que casa mais linda, mais cheia de graça É o meu iglu que vem e passa E bom galera, o nosso iglu aqui está pronto, nossa base está totalmente pronta Ela não está protegida, é claro, porque essa daqui é só nossa base parcial por enquanto Até a gente entrar em alguma aliança, até a gente entrar em algum time Mas esse igluzinho aqui é muito bom, eu destruí toda aquela torre que tinha Reconstruí aqui a escada, eu fiz outra escada aqui, tem um segundo andar Tem o nosso primeiro andar, que é o básico, onde eu tenho alguns baús Tem um pouco de neve, e eu estou com fome aqui, vamos comer E beleza galera, bom, eu lembro que eu tinha deixado uma crafting table A crafting table sumiu, tá, vamos Eu preciso fazer aqui umas picaretas, porque a gente vai minerar, né galera Bom, primeiro de tudo, eu precisaria, na verdade, de lã para fazer uma cama Porque se eu morrer, eu vou ter que vir andando até aqui E a gente está no bioma de neve, seria fácil achar lã, mas está difícil Eu sempre acho que essas plantinhas a gente consegue pegar alguma comida Ali uma ovelha, não Mas beleza, vamos minerar, que é o que a gente pode fazer de melhor De melhor, a gente está levando um pouco de madeira, um pouco disso, eu não estou levando comida Eu tenho comida? É uma coisa que eu preciso ver, é se eu tenho comida Eu tenho batata Eu poderia plantar essa batata Vamos plantar essa batata E a gente aproveita e já planta agora Porque se nascer é melhor Se nascer é melhor para a gente Só que não temos água aqui perto Água não temos perto Ela não vai spawnar aqui Só se eu plantar ela aqui perto Ai meu, é que eu não quero usar essa batata Vamos plantar aqui Vamos plantar aqui nesse lugarzinho aqui Vai virar gelo? Fala que não, vai por favor Fala que não vai virar gelo Eu acho que vai virar gelo Olha lá Eu preciso de uma tocha para colocar aqui Só que eu acho que acabou todas as minhas tochas Fazendo a iluminação nessa casa Porque eu ainda iluminei um pouco dessa casa E iluminei ainda umas As estradinhas lá para baixo É, eu acho que acabou Tá, deixa aí, deixa aí Vamos sem comida mesmo Vamos sem comida Na próxima a gente traz comida Na próxima a gente vai estar mais preparado Ok, tem aranha aqui embaixo Ah não, eu pensei que eu já tinha tomado tudo aqui embaixo Sairan, boa Pegamos Ok, Creepers Oh man Beleza, mais um, mais um, mais um Ok Explodiu meio à toa, né, esse Creeper Beleza Opa Ok Tá, a ravina era por aqui O Creeper tá atrás Pronto, 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 pronto A ravina é aqui É onde os nossos sonhos se tornam realidades Primeiro eu preciso necessariamente de carvão Porque a partir do carvão Porque a partir do carvão a gente consegue É... Fazer tochas para a nossa iluminação E eu falei de carvão e vim aqui para o ferro, né Muito curioso a minha atitude Tá Bauchita, safira Ok Tá Beleza, eu pensei que tinha ouvido Passar aqui do meu lado Mas não é necessariamente do meu lado Beleza O bom que a gente tá pegando esses minérios aqui Bala Tem carvão aqui Tem Carvones Galena Parece um carvão, não parece? Olha só É porque eu tô com medo de perder tempo aqui E vocês não tão conseguindo ver nada Então por isso que eu tô correndo aqui rapidão Vem, 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 vem Tira o máximo Tira o máximo de carvão Tira o máximo de carvão Beleza, vai Carvão que vem em cima desse bloco Incrível A minha sorte para coletar itens é incrível, né gente? Vem pra cá Boa Agora eu já consigo enxergar direito Agora eu enxergo que nem um ser humano Proveniente da luz Eu precisaria fazer uma picareta de ferro Para coletar mais minérios, né Acho que eu já vou aproveitar e vou fazer Porque esse daqui é um episódio que a galera gosta bastante Que é minerar Minerar O povo gosta de ver minerar Ok Nossa, eu precisava tanto de carvão Porque eu minerei um pouquinho Para pegar alguns itens E eu usei tudo Fazendo o negócio da base Ainda vem mais uma madeirinha aqui Vem pra cá Faz isso Opa Tá vai doido assim mesmo Não, 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 não Aí, pronto Vamos dar aquela última investigada pra cá Ver se tem alguma coisa Nada Ok Bauxita Esse daqui dá pra tirar Eu queria saber pra que servem esses minérios loucos, loucos, loucos Osmium Tipo Osmium Caraca 6, 3, 6 É uma É ferro É coisa de ferro Se não fosse uma coisa de ferro Osmium É Até que Se dá pra pegar com Com picareta de De pedra É ruim, né É isso que a gente pode Perceber Pronto A gente já faz uma picareta Tona Poderosa Já pode coletar Mais alguns minérios pra cá Tipo O que o Bruno fez? Vocês ouviram, né, gente? Olha lá Pera, pera, pera Safira Calma, calma Safira Dá 4.2 Dá 4 E a espada dá 6 Olha Não é aqui O que é isso? O que? O que é isso, gente? É um Witch É uma Witch Eu já pensei que era o Herobrine Eu já pensei que era o Herobrine Tentando Atacar a gente Cooper Cooper é muito bom Team também é muito bom Principalmente pra gente Que quer fazer umas indústrias Bem doidas Osmium não Osmium não Osmium não Vou até colocar esse Osmium de volta Porque eu não quero Uma coisa que eu não quero é Osmium Beleza Vamos pegar isso daqui Isso daqui a gente pode pegar de volta Beleza Vambora 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 Pera Team Pega Team pra gente fazer as nossas indústrias, né, galera? Começar a fazer umas fábricas automáticas De que A gente minera Já duplica os minérios Aí vai ser bom demais Vai ser bom demais Vai ser bom demais Eu sempre gosto de fazer esse tipo de indústria Que é a indústria de minério Que já transforma, sei lá, em Tem outro spawner ali Meu, esses barulhos da Witch é muito feio Tchau Ok, 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 ok Foi dois coelhos numa cajadada só Tá, espera aí meu amigão Creeper Espera aí meu amigão Creeper O Karma, né É o Karma, né, gente É o que dizem Karma O Karma existe E eu presenciei ele agora Então Eu fui falar mal do Da Witch que caiu Aí, ó Beleza Eu quero Por que tem TNT ali? Será que é alguma trap? Alguma coisa? Tá Ai O que que é isso? O que que é isso? Eu tô sendo atacado por... O que que é isso? Ai, ai O que que é isso? É fantasma? Gente, olha Eu tô... Eu vou morrer, eu vou morrer O que que é aquilo? É fantasma? E o que que é aquilo? Ok 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 Ok, gente Eu vou morrer, gente Gente, dá pra comer vela? Dá pra comer vela? Se dá pra comer vela, eu tô bem Pera, pera Não, sim Calma, espera Espera, espera, espera Vou fazer uma proteçãozinha aqui, né Porque eu quero... Se eu morrer, eu quero primeiro Morrer com algumas coisas, né Tipo, alguns carvões Que a gente jogou fora Beleza Se a gente morrer, pelo menos a gente come carvão Meu É uns bichinhos Que que é aquilo? Morreu 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 Vamos chegando aos poucos Coloca outra tocha Opa Calma Onde que tá spawnando isso? Destrói, destrói, destrói Boa, boa, boa Abre o baú Poção de regeneração É essa mesmo É essa mesmo Calma, vamos comer Porque aí dependendo a gente não precisa usar poção Come Pode comer até esse olho podre Boa Agora pelo menos a gente, né Dá uma recarregada nas nossas energias Boa Galena Eu preciso precisar a galena Galena Que não é a malena Tá, e aí? O que que dá pra fazer com você, minha amiga? E aí? O que que se faz com você? Galena dust Ok É É isso aí Eu joguei fora Beleza Tem um ali A nossa vida pelo menos tá boa Nossa vida tá boazinha Nossa vida agora tá Nossa vida agora tá muito boa, galera Nossa vida agora tá muito boa Vem pra cá Preciso descer e colocar umas tochas ali E quebrar aquele trem Eu peguei Eu peguei Eu peguei Não sei se tá Pra cá Vem Vem com calma Vem com calma Ninguém tá com pressa Boa Boa Vai com calma Vai com calma Vai com calma, Felipe Vai com calma É só Come carninha de zumbi Beleza, vai Ok É só É só alguns zumbis É só alguns zumbis Só alguns zumbis Nada demais Nada demais Já tá morrendo Já tá morrendo Só que quanto mais eu mato Mais eles nascem, né? A esperteza de um Não Agora Ah, agora tá melhor, ó Pronto, aí, ó Aí, ó Aí, ó Fechou Dá, pega aqui, ó A carninha Outra porra Sai Sai Olê, 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 olê Olê Olá Sai daqui Aranha, aranha, aranha Eu não tô vendo atrás Eu tô com medo Sai daqui Bichano, bichano Bichano Sai daqui Toma poção Porque vamos morrer Vai, sai Daqui Sai da-da-da-da-da-da-da-da-qui Sai daqui Ótimo Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Ok Ai, ai, ai Por que Por que Ok, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Ok Tem mais? Por que que você está mandando ali então? Que loucura Que loucura, meu Deus É tanta coisa 5 dá 5 Eita Biker jacket Meu Deus Agora eu posso ser um motoqueiro Ai, ai Desculpa, 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 desculpa Eu violei o mandato Dos motoqueiro Ok, ok, ok É só um ferro, ah é, porque a gente esquentou o resto Beleza, vamos desconstruir Esse daqui Flow Ok Mais negocinho Mais carninha Papel, poção de regeneração Caraca O povo dessa mina está achando que eu sou gordo Só está me dando comida Só me dar comida Eita Eu quero Sai Eu quero os itenzão Eu quero os itenzão Beleza, vamos dar uma explorada aqui Porque eu nem sei onde a gente está Deve ter uma porta de ferro Só que está quase quebrada Está quase quebrada Enferno Tá, deixa assim É bom eu matar algumas aranhas Porque eu consigo Ela Ah não, tem algum boss aqui Tá, tá Não é um boss tão forte Meu Deus Caraca Está espalhando zumbi Está espalhando zumbi Está espalhando Não, não, não Tem Aí tem alguma magia De duplicar zumbi Não, tem como Pega alguma coisa Tampa, tampa Tampa, tampa, tampa Beleza Eu estou preso Eu estou preso Tem que matar Tem que matar Vai, 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 vai Mata, mata Só não espalhando nenhum zumbi Atrás de mim Que está bom Beleza Estão morrendo Estão morrendo Olha lá Aqui ela está fazendo Aqui ela Quer que eu pule Quer que eu pule Quer que eu pule Olha lá É boa Vai Estão matando Estão matando Galera Espalhando mais um Que susto Ah, só falta ele Boa Quebrou minha espada Quebrou minha espada Eu espero que ele esteja Orgulhoso Beleza Sim, protection 1 Protection 2 ainda Ô, louco Agora já não dá, né, meu amigo? Agora Agora já não dá Agora É, tem um escudão Peguei o escudão Boa Mas, galera Foi esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo, galera Fui